Eu sei que eu sou uma encantadora de cobras, mas dançar o tempo inteiro num show com uma nas costas não é pra qualquer um, tá? Que porra é essa, Ferdinando? Ai, gente, para do escândalo. Vai dizer que vocês nunca viram uma diva pop semi-nua com uma cobra das costas, assim, uma piton albina, dançando aqui louca pela sala. É de verdade essa cobra? Não, gente, isso aqui é a Taylor. Olha, em homenagem a Taylor Swift, que eu adoro também. Eu comprei na internet, gente, eu gastei uma fortuna com ela. Ai, Ferdinando, é porque tem uma cobra solta aqui no meia. Ai, você me aparece com essa cobra. Gente, mas pra que tanta cobra, é isso? Todo mundo vai ter que se vestir de cobra e você virou a rainha das cobras. Então, eu tô assim, sem saber como é que eu vou te dar essa notícia. Que notícia? Peraí. Faz esse barulho de novo. Que notícia, Ferdinando? É que você foi descartada do meu show. Que porra é essa? Number two. Meu amor, eu preciso de uma cobrona. De um troço de verdade, não de uma lacraia como você. Se a Taylor não tivesse chegado a tempo, aí sim eu ia te usar. Porque você é magrinha, bonitinha, fácil de colocar aqui nas costas, de mexer. Mas como a Taylor chegou, eu não preciso mais de você. Simples. Troca de lugar comigo aqui. Por que que você tá me humilhando assim na frente da plateia aqui no LED? Jéssica, você tá com uma carazinha de diarreia, hein? Corre pro banheiro, bicho. Eu não vou nem te responder, porque agora eu tô controlando o meu ódio que eu sou uma pessoa evoluída iluminada. Eu posso saber por que que você está falando assim com a Jéssica? Pode saber. Toda arrumadinha aqui, ó, pra te ajudar. Você não conhece sua filha mesmo, né, Dona Jo? Você não tem noção do que essa daí fez comigo no meu último show, tá? Nem te conto. É isso, Jéssica? Eu só falei a verdade, mas você não aguenta a verdade. Verdade, Jéssica? Sim. Dona Jo, escuta, ela me pediu pra subir no palco porque ela queria compartilhar a palavra de Krishna com o público. Eu me solidarizei com essa menina, deixei ela subir no palco. E sabe o que ela falou pra centenas de pessoas? Do nada. Que eu sou uma zeladora, Dona Jo. Eu, zeladora. Mas você é, hein? Não era centenas, não. Eu tinha cinco pessoas na plateia. Ah... Eu sou concierge, gente. Se você não se mete mais comigo, senão eu vou botar a cobra pra fumar, hein? Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou é na horta dar uma hortada e lavar roupa. Não aguento vocês. Pelo amor de Deus. Ué, 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 ué. Fica aí, meu amor, com o seu circo dos horrores, tá bom? Dá licença. E, ó... Vai ter volta, hein? Vai ter volta, hein? Vai ter volta, hein? Olha, hoje tem muita coisa boa aí, hein? Se me der mole, eu posso roda, hein? Ah... A Leô hoje tá pronta pra atacar, hein? Ah... 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 Eu acho que a Leô não tá pronta pra atacar hoje, não. Arrasei no seu figurino, né, Tereza? Tá lindíssimo. Mas eu tô pensando aqui agora que eu devia ter feito era um figurino de arara histérica. Combina mais com você. A cobra tá no teu pescoço, mas quem tá com veneno no peito é você, né, viado? Eu? Ele tá na maldade. Minha comadinha acabou de me falar que tem uma cobra solta no meio, tá sabendo? Eu tô sabendo por alto. Mas essa daqui, amor, é uma cobra super realista. Não é de verdade. Fiz até uma maquiagem nela. Olha que bela. Coisa linda ela, coisa linda, né? E o sino dela? Maravilhosa. Ai... Que isso, vovó? Que que é isso, gente? É uma leoa no cio? Não, com o Ferdinando é muita dor. Ai... Não, dor? Então você vai tomar um analgésico, amor. Um analgésico, coloca três pedras de sal grosso, porque eu preciso de um leão pra esse show. Não, eu não tenho como ensaiar com você, Ferdinando. Não, você vai ter que ensaiar sim, amor. Não tem como não, Ferdinando. Você quer ter menstruação. Olha, eu tô menstruada. Eu tô com muita dor, eu não tenho como ensaiar contigo. Amor, é super me denso o fico. Eu também tenho um fluxo muito intenso. Ferdinando, posso te perguntar uma coisa? Lógico. Você fica menstruada? Eu não falei, eu fico com um fluxo intenso. Seu peito incha? Aham. E cólica tem? Aham. Você colusa absorvente com água ou sem água? Os dois. Meu peito incha, ficou toda complicada. Tchau. 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 Tchau.